Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu juntei, na verdade eu não juntei, né? Vou passar só pra vocês a lista dos jogos de graça do mês de janeiro, tá certo? De 2021 por parte da Xbox Live Gold, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, curtiu, deixa um like aí, ajuda bastante e tô deixando pra você o link na descrição da loja pra você tá pegando seus jogos de Playstation, Xbox, fica à vontade, tá na descrição e a Microsoft então lançou essa listinha aqui que eu vou até dar um play pra vocês conferirem, melhor, tá? Essa daqui já é a lista oficial e já dá pra gente ver, mano Little Nightmare, jogo muito bom, cara, delícia, Dead Rising 1 e aí a gente tem aqui, eu não conheço esses dois jogos mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, eu particularmente gostei da lista, tenho em vista a zona que a Microsoft tava fazendo nos últimos meses, né? Então, cara, esse Little Nightmare aqui é maravilhoso, Dead Rising também é um jogo bem legal acho que foi um bom mês, tá? Então os outros jogos aqui que eu não sabia falar é The King of Fighters, jogo de luta eu não jogo muito jogo de luta, então eu não conheço muito, mas enfim, também é um jogo bem conhecido e o Breakdown, tá aí também, tá certo? Então, esses jogos aqui são os jogos do mês de janeiro Little Nightmare, cara, nossa, é um jogo muito gostosinho, cara, é um jogo bem de nicho, né? Não é todo mundo que gosta desse estilo de jogos, mas é um jogo muito bacana, recomendo todo mundo a jogar e pega aí, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender, Little Nightmare é muito legal Dead Rising também dispensa qualquer tipo de comentários, né? Um jogo de zumbi aí esse daqui é o 1 e dá pra você jogar também no Xbox One, Xbox Series, tudo bonitinho, tá? Então, é isso aí, Dead Rising 1, interessante, né? Um jogo que me marcou bastante, Dead Rising 1 E aí tem, pro Xbox 360, o The King of Fighters, tá? Ok Então, esse daí é um upgrade do jogo original lá do arcade Então, não é isso E tem o Breakdown, que esse daqui eu não conhecia, cara Esse daqui é do Xbox original, parece ser bem antigo o jogo Mas, enfim, pode ser que seja um jogo interessante aí pra jogar Mas, eu acho que os grandes mesmo ficam aí pro Little Nightmare, que é um jogo interessante E pro Dead Rising, tá certo? Por enquanto, gente, é isso que eu vou passar pra vocês Daqui a pouco tem mais vídeo, é bom vocês ficarem ligados Valeu, gente! Valeu, gente!